Fala galera! Beleza? Canal IT Doctor Brasil na área, trazendo um novo vídeo pra vocês hoje da MXQ4K, tá? A MXQ4K que a gente vai utilizar no vídeo pessoal hoje é aquela mesma que a gente aplicou aquela firmware da HK1 Mini, tá? Aqui estão os detalhes da placa que a gente vai aplicar esse update, tá? E aqui a referência da placa. Eu fiz o teste dessa firmware que a gente vai testar hoje em duas placas, tá? Testei na MX9 5G, que é aquela placa RK329QV8 e também apliquei nessa placa aqui, que é a que a gente vai utilizar no vídeo agora de referência, tá bom? Aqui estão as informações do chip do Wi-Fi dessa placa, tá? Então a firmware que a gente vai testar aqui hoje, ela tá 100% funcional com todos os recursos de hardware funcionando perfeitamente, tá? E com uma estabilidade e velocidade um pouco acima daquela firmware antiga que a gente testou da HK1, tá? Então sem mais delongas, eu vou abrir aqui pra vocês o tema de hoje, tá? Basicamente vocês já vão entender o que a gente vai fazer aqui hoje. Então a gente vai transformar a nossa MXQ4K em uma TX2 Pra quem não sabe, pessoal, a TX, né? Ou a TANIX, ela desenvolve em sua maioria placas voltadas pra processadores AMILOGIC, tá? Mas essa TX2 aqui em questão, ela é uma placa que trabalha com o processador da ROCKSHIP, tá? Um ROCKSHIP RK3229, tá? Então por conta disso, essa placa vai ter 100% de compatibilidade com o software da TANIX, tá pessoal? Então, o que a gente vai precisar aqui hoje? Hoje a gente vai fazer esse processo via cartão SD, tá? Usando a ferramentinha da ROCKSHIP, que ela vai transportar o nosso arquivo de firmware, tá? Pra dentro do cartão de memória e fazer um update comum, tá? Acho que isso não é muita novidade pra ninguém, mas eu vou detalhar o passo a passo de como isso é feito, tá? Pra que quem não conhece também venha conhecer. A outra forma que nós também podemos aplicar vai ser via programa. No caso aqui, o único programa que funcionou pra fazer com que essa firmware subisse nesse aparelho foi o Factory Tool, tá? Eu traduzi esse programa, tá pessoal? Então todos os botões e menus dele estão traduzidos, bem como também o guia aqui, tá? Pra quem não conhece, não tem muita experiência, tá? O guia também tá traduzido. Então basicamente aqui eu tenho explicando tudo o que você vai precisar fazer, você que não tem conhecimento com essas ferramentas, tá? Pra conseguir atualizar o seu aparelho, tá? Mas pessoal, pra esse pessoal que tem dificuldade aí com manuseio de programa, etc. Eu recomendo o processo via SD Card. É a mesma coisa, porém mais simples, tá? Vai demandar menos conhecimento pra você na hora de aplicar esse update, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou disponibilizar pra vocês os arquivos, tá? A placa com referência também vai estar aqui. E aqui dentro do firmware tem esse arquivinho que eu criei, que aqui são as placas nas quais eu testei essa ROM, tá pessoal? Então é igual eu falei, tá? Testei na RK329Q V8, é uma MX9, aquele modelo 5G, tá? Com chip de Wi-Fi SV6256P. Nessa placa o Wi-Fi não funciona. Demais funções estão perfeitas, tá? Então pra quem tá aí usando Kingbox, Lelbox, entendeu? Que é uma ROM um pouco mexida ainda, né? Ela não é 100% pura. Igualmente a da Tunex também não é, né? Mas ela é muito mais otimizada e mais limpa, tá? Eu recomendo que instale. Porque já que você tá sem o recurso de Wi-Fi, mas você tá preso a algumas coisas, uma interface que não é muito boa, né? Entre outras. Então fica a critério aí quem quiser aplicar nessa placa. Mas funciona, tira na questão do Wi-Fi. E a placa que a gente vai utilizar aqui, tá? Que é a RK3229V 2.2, tá? Todos os recursos estão funcionando perfeitamente. Então vamos lá. Eu vou guiar vocês aqui. Eu vou fazer inicialmente aqui o processo via programa, tá pessoal? Vou deixar o processo de cartão SD por último. Como é que a gente faz? Vocês vão abrir aí os arquivinhos, tá? Eu vou numerar aqui depois de 1, 2 e 3. Mas como aqui fica a critério do que vocês vão fazer, eu acho que nem vale a pena. Eu vou manter dessa forma aqui mesmo. Vocês façam aí conforme vocês desejarem. Então vamos lá. Via programa. Vamos abrir aqui a pastinha do programa, tá? Factory Tool. É o programa que eu vou utilizar aqui. Vou executar ele como administrador, tá? Então abriu. Essa aqui, pessoal, é a cara do programa. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo que eu faço aqui? Eu venho aqui em firmware, certo? Clico nesse botão e vou carregar o meu arquivo, tá? Aqui eu vou pegar o meu arquivo tx2, tá? Tem um pessoal que fala assim, pô, mas você usou outra firmware. Então vamos lá. Eu vou na pastinha que eu vou compartilhar pra vocês. Tá? Aqui o meu arquivinho. Aguardo o programa carregar. Quando esses botões aqui ficarem nessa cor azul, quer dizer que a firmware já foi carregada. Beleza? Qual que é o próximo passo? Aqui vocês vão optar por atualizar ou restaurar, tá? Eu faço sempre no atualizar aqui. Mas o restaurar também, o resultado é o mesmo. Aqui, antes de iniciar, pessoal, eu queria dar uma dica pra você que segue o canal aí, que vê os vídeos detalhadamente, segue todo do começo ao fim. Um bônus aí pra você. Quando a gente pega esse aparelho, a gente costuma procurar o Monte-ROM, né? E normalmente a gente costuma também procurar a original, o que é praticamente impossível de conseguir. O que a gente consegue são alguns backups de usuários que pegaram suas boxes e compartilharam esses arquivos. Nem sempre isso dá certo, tá? Então, quando você pega uma Custom-ROM aí pra testar, o que é uma Custom-ROM? Uma Custom-ROM nada mais é do que uma firmware que saiu de outro aparelho, tá? Que preenche os mesmos requisitos aí da sua placa-mãe. Por quê? A MXQ fabrica placas, né? E revende isso também. Então, além dela pôr a sua marca nessas placas, ela também vende pra outras pessoas que colocam sua marca em cima. Por isso que a primeira coisa que a gente faz é abrir a TV Box e ver qual que é a placa que a gente tá trabalhando, tá? Por quê? Não encontrei a ROM compatível, né? Ou a minha ROM original começa a trabalhar com modelos paralelos. Que são Box que utilizam a mesma placa. Logo, você vai ter uma versão de software diferente, mas o funcionamento vai acabar sendo o mesmo. Então, qual que é a dica que eu queria dar? Sempre que vocês forem procurar uma Custom-ROM, pessoal, procurem procurar a partir do Android que a sua Box veio ou pra cima. Nunca pra baixo. Por quê? Dentro de cada firmware existe esse arquivo de loader, tá? E a placa-mãe também tem um arquivo de loader mínimo. No caso dessa placa aqui, a versão mínima de loader dela é a 2.37. Tá aqui bem no cantinho, aqui ó. Quando você carrega a firmware, tá? Ela aparece aqui no cantinho. Nunca utilize uma loader abaixo, tá? Do que a sua utiliza. Por quê? Esse procedimento, você vai até conseguir transferir essa ROM, mas você vai dar brick na sua placa. O que vai acontecer? Pra quem não sabe o que é um brick. A sua placa não vai mais ser reconhecida no computador, tá? Você vai ter que partir pra um procedimento mais hardcore aí, utilizando o jumper, tá? Que na sua maioria ocorre na memória NAND ali, né? Você pega duas perninhas da memória NAND e junta ali numa sequência. Cada placa tem a sua. Cada placa tem o seu local de curto, tá? O que é mais importante saber. Não é tudo padrão. Então se um dia eu mostrar pra vocês aqui, se baseiem na placa que eu tô fazendo o teste. Isso não se aplica a todas as placas. Então, reparem sempre no loader. Pra cima, ela trabalha. Pra baixo, não funciona. É como se você estivesse fazendo um downgrade e ela não aceita. Não é igual um computador que você pega ali com o Windows 8 e coloca o 7. É diferente. Quando você fala de TV Box, ainda mais chinesa, você tem que seguir a risca ali, a especificação. Eu sei que essa não é uma informação que sempre é divulgada e nem todo mundo fala, mas eu acho legal compartilhar isso com vocês. Porque tem muitas pessoas que vêm até mim falando que aplicou uma firmware mais antiga, tá? Tinha Android 7, fui aplicar o 6, por exemplo, e deu brick na placa. Então vamos lá. Voltando aqui um pouco então. Carreguei a minha firmware, tá? Selecionei o método aqui que eu vou fazer o update. Se atualizar ou restaurar. Falei pra vocês que tanto faz. Qual que é o próximo passo? Vou conectar a minha box agora ao computador. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um cabo USB macho, pra macho. As duas pontas dele então são iguais, tá? E vou conectar ela na minha porta traseira. A porta traseira é aquela porta, pessoal, que fica do lado da saída de áudio, lá atrás, onde ficam a maioria das conexões dessa TV Box. Qual que é a minha orientação pra vocês? Conectem primeiro o cabo USB na porta traseira, tá? Peguem um palito e insira ele dentro da porta AV e pressiona. Dentro dessa porta AV vai ter um botão lá dentro, tá? Vocês vão escutar um barulhinho assim que vocês pressionarem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Viu? Então, o que vocês fazem? Conectam o cabo USB, pressionam esse botão e em seguida vocês vão conectar a outra ponta desse cabo à porta USB do computador. Escutou o som do Windows? Pode soltar o botão AV. No meu caso aqui, ele foi identificado na porta 2, tá? No de vocês, pode aparecer em qualquer outra porta, tá bom? Então, feito isso daqui, qual que é o próximo passo? A gente vai vir aqui agora em executar. E aí, pessoal, como eu traduzi todo o programa, esse processo vai estar todo aqui em português pra você, do passo a passo que vai estar ocorrendo durante a transferência, tá? Eu vou dar uma pausada no vídeo aqui, pra que ele não fique muito extenso, tá? E eu volto assim que a firmware estiver carregado e já passo pra vocês a primeira tela de quando essa ROM carrega até que ela chegue na interface do usuário, beleza? Pra quem vai fazer o update aí via cartão SD, como é que vai funcionar? Você vai abrir ali a sua pastinha via cartão SD, tá? Aqui vão estar os arquivos. Você vai clicar aqui nesse SD Filmer como administrador, tá? Você clica uma vez, clica com o direito, executar como administrador. Essa aqui é a interface do programa, bem simples e prática, tá, pessoal? Aqui ele vai identificar o cartão SD conectado, tá? Tá identificando aqui também um pendrive, mas via pendrive não funciona, então tem que ser um cartão SD, tá? Eu não vou fazer aqui até o final porque eu tenho alguns dados no meu cartão SD ali que eu não posso apagá-lo no momento pra fazer a demonstração. Mas não tem muito segredo. Então aqui, identificou o SD Card, tá? Antes de mais nada, faça um backup porque esse procedimento vai apagar o seu cartão, tá? E no término vão ter só os arquivos do update dentro desse cartão SD. Então façam a cópia antes de fazerem esse processo. Então aqui, identificou o cartão SD, mantém essa opção aqui habilitada. Aqui vocês vão carregar o arquivo de Filmer, tá? O original lá que eu coloquei. Então tá aqui, carregado. E o próximo passo é selecionar essa opção, Crit. Após isso, tá pessoal, o programa vai transferir os arquivos ali pro seu cartão SD e quando ele terminar ele vai dar uma mensagem aqui de OK e você pode fechar o programa e retirar o cartão. Retira ele, insere na TV Box com ela sem energia, tá? E assim que você conectar a energia vai começar o processo de atualização. Então tá aí pessoal, atualização concluída, tá? Aqui, chegando aqui nessa telinha, vocês vão ter aqui o próprio programa avisando pra vocês e indicando também com a cor verde, tá? Todos os indicadores do programa estão verdes, indicando que a transferência ocorreu com sucesso. Qual que é o próximo passo? Clica no botão parar, tá? Esse processo vai fazer com que o programa se desconecte da TV Box, tá? Em seguida vocês vão desconectar o cabo USB, tá? Vejam que ele vai desaparecer aqui, ó. Desapareceu, tá? E agora pessoal, eu vou passar a gravar com o celular, tá? Pra que vocês vejam todo o processo e o primeiro boot aí dessa ROM. Em seguida eu volto falando um pouquinho do que que tem nela, tá? E qual que é o próximo passo ali de personalização, se assim vocês quiserem fazer, tá? Porque essa já é uma box que vai ficar bem otimizada com essa firmware agora. E o software dela também já é um software bem clean, bem limpo ali. Então não exige muita personalização. Eu fiz o vídeo mesmo pra mostrar pra vocês que tem firmware melhor do que a da HK1, tá? E um pouco mais estável também. Então vamos lá pra TV agora que eu vou mostrar pra vocês... Tchau, tchau. Então tá aí pessoal, firmware carregada com sucesso, tá? Vejam que ela não tem nenhuma interface de configuração inicial. Ela simplesmente já carrega abrindo o sistema, tá? Então aqui a gente vê... deixa eu tentar focar aqui... Os recursos ali da box, né? Então ela está executando o Android 7.1.2, tá? Modelo TX2, tá? Vou voltar ali pra questão do Wi-Fi pra que vocês vejam ele funcionando, tá? Embora apareça ali Bluetooth. Essa box que a gente tem não tem Bluetooth, tá? Então tá aí o Wi-Fi também funcionando. Fora isso pessoal. Agora se vocês quiserem aplicar uma nova launcher, instalar suas aplicações favoritas, pode instalar sem problema, tá? Vem alguns aplicativos aí pré-instalados, tá? Bem básico também. Vejam que eles começam a aparecer. Essa ROM ela já vem com acesso root, tá? Então é um trabalho a menos também pra vocês fazerem. E é isso aí pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like, tá? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se tiver qualquer dificuldade no processo, comenta aí pra que a gente possa ajudar. Beleza? Um abraço e até mais. E aí